MEDO! 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 I povijemo nazad! MEDO! 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 Zat' ćemo da ga probudimo! MEDO! 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 K'o ništa ne reaguje? MEDO! TE-TE-TE-TE-TE-TO! TE-TE-TE-TE-TEZ! MEDO! Edo, 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 Edo! Edo, 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 Edo! E to si ti! É um dia! É um dia. A teba, onde já estou? Eu, estou muito bem, mas eu só estou a ver quando estou se perguntando. É, Edo, eu tenho algo para você. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não tem mais as nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada.